Mais de 6 mil urnas começaram a ser distribuídas bem cedo aqui em Belo Horizonte, em Contagem, enfim, na região metropolitana. Nessas eleições teve novidade, uma central que monitorou o transporte dos equipamentos em tempo real. Tela cheia, vamos lá! O transporte das urnas teve início ainda na madrugada. Ao todo, 6.019 equipamentos que estavam sob a guarda da PM em 12 pontos de distribuição foram transportados em ônibus para as sessões eleitorais em Belo Horizonte e Contagem. É um planejamento da escola de formação de oficiais. Nós temos oficiais à frente, senhores, que já fazem esse processo ao longo dos últimos anos. Então, tem uma experiência e eles fazem esse planejamento e coordenação dos cadetes, que são os nossos futuros oficiais, que estão no último ano de formação e fazem esse transporte, essa escolta. Este ano, a PM aprimorou o sistema de acompanhamento das urnas até os locais de votação. De uma sala, na Academia da Polícia Militar, o transporte foi monitorado em tempo real. A gente tem aqui uma teia de informações realmente. A gente consegue hoje coordenar e controlar toda a entrega de urnas de Belo Horizonte e Contagem. Conseguimos saber em tempo real quantas urnas foram entregues pela equipe da Polícia Militar e sabemos também a localização em tempo real de cada uma das 214 rotas que tem Belo Horizonte e Contagem também. Todo o processo foi replicado automaticamente para as equipes de segurança que estavam no TRE. No caso de qualquer problema, a polícia poderia agir rapidamente para concluir o transporte ou substituir alguma urna. Caso o ônibus tenha algum problema, apresente algum imprevisto no caminho, há também a frota reserva, a empresa já está com 10% da frota reserva preparada e a tropa que já foi instruída vai fazer a proteção caso tenha necessidade e fazer imediatamente o acionamento das equipes de policiamento de área para fazer um apoio. Caso o ônibus demore para chegar, já há um policiamento preparado para fazer a proteção das urnas. Havendo aí a troca, o transbordo da carga das urnas de um ônibus para outro, ela segue normalmente até o local de votação. As urnas distribuídas pela PM para BH e contagem foram destinadas a atender 15% do eleitorado mineiro. Cada ônibus que saiu da academia da PM tinha uma rota. Este coletivo, por exemplo, teve como destino o Colégio Estadual Central, onde um funcionário do TRE recebeu os equipamentos. Minas Gerais tem 49.981 sessões, divididas em 304 zonas eleitorais. Segundo o TRE, em 2022, 16.290.870 eleitores estão aptos a votar nos 853 municípios mineiros. Mas antes da abertura da votação, já com a sessão pronta, cada mesário precisava emitir a zerésima, um relatório que atesta que não existe nenhum voto registrado na urna eletrônica, antes do início da votação. A zerésima é a lista de todos os candidatos apontando que cada um tem zero votos, para mostrar que a urna está começando sem voto nenhum para ninguém. O boletim impresso serve para comprovar que não há fraudes e que o sistema é totalmente seguro. É um processo importante, porque aqui vai estar o comprovante. Não tem como falar que ela foi fraudada. Em alguns locais, como nesta escola, no bairro Santa Efigênia, na região leste da capital, cerca de uma hora antes da abertura das sessões, já havia fila. Esta outra escola, no bairro Nova Vista, já estava cheia pouco depois da abertura da votação. Muitos eleitores acordaram cedo para exercer o direito de votar. Porque a gente já estava doido que chegasse esse dia logo, né? Para a gente exercer a nossa função. E ficar o resto do dia livre, tranquilo, sem preocupação. Este idoso ficou bravo e chegou a procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Ele tem 72 anos e afirma que um mesário teria dito que não havia fila preferencial para votar. Não tem fila para idosos, entendeu? Até quer me colocar lá no final da fila. Outro problema foi este, uma cena já repetida em outras eleições. Alguns candidatos ainda insistiram em sujar as ruas da cidade, com santinhos jogados na porta das sessões eleitorais. Muita falta de educação e respeito àqueles que trabalham nessa situação de limpeza.